Não só a mais simpática, como a mais bonita também. Obrigado, cara. Oh, shit. Tá bom? Tá legal? Então conta com a gente assim, ó. Eu queria ser mais que um amigo Mais que não me entende, vai Quando ficar deprimida, choro com você E me contem suas aventuras Dos seus paixos eu tinha com você E o cara do vídeo Que não ligo pra te perder Se o meu gosto vai ver As tristes marcas do sorriso Vamos quebrar tudo agora Baby, parte a luz da estrela Ah, meu universo é você Vem cá Se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Vambora Tenho pelo que talvez Descubra e simplesmente me corte Ou quem sabe Ou quem sabe a sorte Um sonho Traz você pra mim Vem cá Ou quem sabe T carente É, eu juro todo o seu amor Merecer Como toda a luz e tudo Eu juro todo o seu amor Vambora Meu amor Vambora 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 E assim